Duas das três mulheres resgatadas em uma casa em Cleveland retornaram nesta quarta-feira aos seus lares. Gina de Jesus, de 23 anos e origem portorriquenha, retornou à casa dos pais após desaparecer há mais de 9 anos quando voltava do colégio. Amanda Berry, de 27 anos e que em seus 10 anos de cativeiro teve uma filha, também foi recebida na casa da irmã. Já Michelle Knight, de 32 anos e desaparecida em 2002, retornou ao hospital para ser tratada por problemas psicológicos que já existiam antes do sequestro e que teriam se agravado por causa das duras condições em que vivia. Ariel Castro, principal suspeito do sequestro e proprietário da casa onde as jovens foram encontradas, enfrentará quatro acusações por sequestro e três por estupro. Seus irmãos Pedro e O'Neill, que também se encontram detidos, não enfrentam acusações por enquanto. Agentes do FBI seguem trabalhando na casa de Ariel Castro, onde encontraram correntes e cordas usadas para evitar a fuga das jovens.